Olá, no oferecimento da Karine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Cai o último invicto do Mineiro de vôleibol. Cruzeiro perde para o Minas. Será realizado neste sábado o clássico Mineiros, Montes Claros e Sada Cruzeiro. Você vai ter todas as informações aqui, inclusive com o reforço da equipe do Montes Claros Vôlei. São Paulo, Fluminense e Palmeiras estão na semifinal da Copa do Brasil. Aberto o oitavo campeonato de futebol infantil do Maxime Clube. Você tem problema de coluna, problema postural? Nós trouxemos um especialista, o Rodrigo Veloso, fisioterapeuta, vai explicar tudo isso. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. Foi realizado nesta quarta-feira em Montes Claros a abertura do oitavo campeonato de futebol infantil do Maxime Clube. Reúne crianças de 6 a 15 anos. Tem garotos lá que já estão fazendo sucesso. Tem garotos no Atlético, no Grêmio, no Cruzeiro e vários outros. Vamos conferir agora um pouco da abertura e um pouco dos jogos lá no Maxime Clube. Confira aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você tem problema postural, lombar, usa palmilha ou não usa, sente dores e não sabe a causa? Vai ficar sabendo agora. Nós trouxemos o fisioterapeuta Montes Clarense, o Rodrigo Veloso, para explicar tudo isso. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Obrigado, Rubem. Eu que agradeço o convite do Momento Esportivo na sua pessoa e queria agradecer também o canal Vim TV por essa oportunidade. Tá certo. Olha, Rodrigo, a gente sabe que o Rodrigo é atleta, jogou há muito tempo, é fisioterapeuta e é filho de um jogador famoso de Montes Claros. O Elton Veloso, que foi lateral do Cruzeiro, jogou também no Botafogo, é Montes Clarense. E nós convidamos o Rodrigo, ele tem uma clínica e trata principalmente postura, lombar, atletas de modo geral. E nós trouxemos para ele explicar. A gente ouve de muitos telespectadores, muitos desportistas que têm dor muscular, dor lombar, dor no joelho, no ombro. Lombar, Rodrigo, quais as causas das dores lombares? Primeiramente, eu queria estar explicando, Rubem, que a fisioterapia hoje é subdividida em áreas e especialidades que abrange, como a medicina, várias áreas. A nossa área é a área de fisioterapia ortopédica, esportiva e postural. E dentro dessa especialidade, a gente segue com o que há de mais novo em estudos e em tecnologia para atender melhor esses pacientes. Em, falando-se em postura, que a gente chama de posturologia, essa área da fisioterapia, A gente abrange com vários métodos de trabalho a questão da dor lombar. A dor lombar é muito extensa por vários diagnósticos. Então, o paciente tem que ser minuciosamente avaliado para a gente descrever esse tratamento. Como a gente está falando aí de momento esportivo, tem vários casos no esporte de dor lombar. Existem em atletas um desequilíbrio, às vezes, muscular. Um músculo mais encurtado, outro mais forte, outro mais fraco. E essa sobrecarga causa, geralmente, essa dor lombar. Como eu falei anteriormente, tem outros problemas ligados à estrutura articular, como as hérnias discais, as degenerações, que são os desgastes naturais da vida. Eu tenho um caso na família que minha filha tem uma rotação interna de membro inferior com a adução do antepé. O pezinho dela era virado um pouquinho para dentro. E ela corria dois, três metros e caía. A partir do uso da palmilha postural, melhorando essa neutralidade da pisada, ela passou a correr naturalmente com muito equilíbrio. No caso da minha filha, que tem um problema de rotação interna, a gente coloca um bloqueio aqui para ela não rodar internamente. e coloca um aumento do arco longitudinal e o aumento aqui da região medial do calcânio para elevar essa questão de quem tem o pezinho mais pronado. Ok? Tá certo. Nós estamos batendo papo com o fisioterapeuta Rodrigo Veloso, está explicando problemas posturais, dores lombares e outras causas que acontecem no esporte. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele. Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele.